Salve Rapa, aí mano, postei o vídeo esses dias aí comprando ela no GTA, certo? Conseguei conquistar esse aí ó, dá uma atenção mano, esse bagulho aí ó É suspensão a ar, igual tá nos vídeos aí, certo? Tá chovendo aqui mano, o bagulho tá bem sujo também Mas tô gravando esse vídeo aqui só pra mostrar mais pra vocês mesmo, tá ligado Rapa? Vou mostrar aqui pra vocês por dentro Ó, ela tem alguns bagulhinhos pra fazer, tá ligado Rapa? Ó, mas eu comprei ela, atenção também, certo? Ó E a gente tentou deixar ela o mais parecido possível aí, nos vídeos, tá ligado Rapa? Aí ó, roda 18, certo? Meia 540 nos pneus, era uma Saveiro G3, tá ligado rapaziada? Mostrando aí pra vocês rapidão Que agora eu vou mostrar ela no GTA aí também mano, pra você que não viu o vídeozão comprando ela Volta uns vídeos aí, certo? Que tá aí no canal, tá na maior chuva aqui mano, onde eu moro Essa é a minha voz de verdade, pra quem não tá ligado, tem uns vídeos antigos aí com ela Tem alguns detalhinhos pra fazer, tá bem suja também Rapa, porque eu tô mexendo bastante nela e tal Eu não vou erguer nem subir ela agora, porque vai tá sem ar no compressor Aí não vai dar pra mostrar pra vocês Rapa Deixa eu puxar aqui É que as paradinhas do som, ó Hoje mais tarde, tá saindo no sábado esse vídeo né Hoje mais tarde eu vou tá dando um talento nela Se vocês quiserem eu posso tá trazendo um vídeo aí De como eu consegui comprar ela e tal Como foi que eu comprei Mas comenta aí Rapa, ou se eu crio outro canal Pra tá postando, certo mano? É nóis, fica com o bagulho no GTA agora aí mano, é nóis Aí rapaziada, chegamos aqui no GTA E agora tá ligado, aqui é o personagem Vitinho mano Daquele jeito, um menorzinho aí de 14 anos E tamo aqui com a Saveiro Mano, vocês viram aí no começo do vídeo A minha Saveira aí que eu conquistei na vida real, certo? E agora eu vou tá mostrando pra vocês Isso aqui não é um vídeo, vida real Não é nada, tá ligado? É só pra mostrar mesmo aí A minha conquista E como eu falei pra vocês, mano Se quiserem que eu faça um vídeo aí De como que eu conquistei Como que eu fiz pra comprar, tá ligado? Como que foi tudo isso e tal Rapa, comenta aí mano Que eu vou tá, que eu vou tá fazendo Isso tudo também é graças a vocês, mano Graças ao canal aí Que eu consegui conquistar também Certo rapaziada? Vou tá mostrando aqui pra vocês agora mais ou menos Como que tá E como é lá na vida real Vocês já viram, né? Aqui abaixo os vidros, ó Na setinha, tá ligado? Aí a traseira aqui A única coisa que tá diferente aqui, rapaziada É esse 1.8 aqui, tá ligado? Porque a minha Saveira na vida real é 1.6 E essa tá 1.8, mano Aqui abrimos o... Abrimos a tampa traseira Tem a loninha Só não tem um som igual a minha na vida real Mas daqui uns tempos a gente vai pôr As portas, ó Tudo certinho, né rapaz? Aí como é que eu fico sentado aí, ó Como vocês viram lá A minha na vida real Volante do Golf Acho que é do Golf GTI, né? Se eu não me engano Aqui já é o da Saveira Porque a gente não conseguiu pôr Mas a gente vai tá tentando colocar O volante do Golf também, rapaz O cara que conseguiu, mano Deixar o bagulho idêntico Foi meu parceiro Ricardo O Ricardo Mendonça Vai ter o canal dele na descrição também Mendonça Gamer E é daquele jeitão, rapaz Ele sempre faz os projetos pra mim aí De moto Fiat 500 foi ele que fez também Aí, ó O bichão deixou igualzinho mesmo, mano As rodas das mesmas cores As mesmas cores, ó E também Ela faz um barulhinho Na hora que liga Que entra, rapaz Que é o seguinte É a suspensão à arma, mano Aqui sobe tudo Aqui cai pra um lado Aqui cai pro outro Aqui sobe tudo de novo Aí agora a gente vai descer ela Peraí que tá Ela dá uma bugadinha às vezes, rapaz Mas é normal Oxe Aí, agora foi, rapaz O bagulho dá umas bugadinhas, mano Ó Pra virar Ela vira só um pouquinho, mano Pra não ficar pegando a lata Bem real mesmo, tá ligado E é isso, mano É uma saveira G3 Super Surf 2002 Pra quem não conhece aí Ou quer entender mais Tá com os alertas ligados Deixa eu mudar o O tempo aqui pra vocês Pra vocês verem, mano Ó Se liga como é de noite esse carro, mano Que bonito, rapaz Ó Dá uma atenção Aqui só os milhas Eu vou ligar pra vocês O alerta aqui, ó Tudo apagado Os milhas Com xenãozinho, né Que dá pra pôr Farol alto, ó Todos acesos Aqui Tudo certinho, ó Tudo certinho O bagulho até Até empina Porque é É handling de carro low rider Tá ligado, rapaziada Setinha Pra esquerda Daquele jeito, ó Setinha pra direita Alerta Já era, rapa É isso, mano Esse videozão aqui Foi mais pra estar mostrando Pra vocês aí, mano Minha nova conquista Pra você que não segue No meu Instagram Eu já postei lá um reels Já postei uma foto lá Vou postar mais coisas Agradecendo lá vocês, mano Porque realmente Sem vocês Sem Deus aí Sem minha coroa aí Que me ajudou, mano Eu não ia conseguir Conquistar isso aqui, mano Então nada mais justo Que agradecer vocês Certo, rapaziada Mano, eu vou deixando Esse videozão por aqui Não esquece de passar No canal do Ricardo lá Que ajudou eu montar Essa saveira aqui no GTA, mano E tamo junto, rapa Valeu Até o próximo videozão Tamo junto e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON